Hoje a nossa aula vai tratar do Congresso de Milão. É um evento. Quando a gente fala de evento, dá-se a impressão que é uma coisa legal, uma coisa interessante. Mas, na verdade, o Congresso de Milão foi um marco bastante negativo na educação de surdos. Foi um evento que, digamos assim, travou a educação de surdos. Então, como a gente vem construindo uma linha, uma linha da história do surdo, a gente está na idade, passamos da idade moderna e entramos agora para o Congresso de Milão, que acontece em 1880. Esse congresso acontece na Itália, por isso o Congresso de Milão. Ele acontece entre os dias 6 e 11 de setembro de 1880. Nesse congresso participaram cerca de 27 países. O Brasil não esteve presente, mas o que foi definido lá, o Brasil depois acabou acatando também. O objetivo maior desse congresso em Milão foi extinguir a língua de sinais e inserir a oralização, a metodologia oralista na educação de surdos. Ou seja, aqueles surdos que sinalizavam, se a gente pensar na aula anterior, que a professora explicou para vocês que os educadores de surdos eram surdos, então usava, logicamente, a língua de sinais. Então, a língua de sinais vinha se desenvolvendo, vinha crescendo, vinha se tornando o principal meio linguístico das pessoas surdas. E aí tem uma parada em 1880, porque definiu-se que a metodologia oralista era a melhor forma de educar os surdos. Eles não entendiam por que uma minoria, no caso são os surdos, precisavam, se comunicavam por uma língua que o grupo maior, os ouvintes, não entendiam. Então, eles achavam que a minoria que deveria aprender a língua majoritária, a língua dos ouvintes. Por isso, eles fizeram uma votação, eles votaram oito resoluções, mas todas essas resoluções giravam em torno da extinção da língua de sinais em defesa da metodologia oralista. Vale lembrar que, nesse evento, os surdos que estavam presentes não puderam votar, que estavam lá no evento. A história, tem alguns historiadores que dizem que havia quatro pessoas surdas no evento, outras dizem que existiam mais surdos, então a gente não tem um dado específico de quantos surdos e também da quantidade de pessoas que lá estavam. Alguns historiadores dizem que 184, outros dizem que 160, 168, enfim. Mas era um número aproximado de profissionais que se reuniram nesse evento. Então, o resultado desse evento foi o oralismo, digamos então, o desenvolvimento, trabalhar em prol do desenvolvimento da oralidade das pessoas surdas. Com isso, o que também a professora gosta bastante de frisar, que existe um capitalismo girando em torno disso, a venda das próteses auditivas, os aparelhos auditivos, assim, foi um estouro incrível. Muitas indústrias surgiram, inclusive os donos dessas indústrias, eles visitavam as residências dos surdos e dizendo sempre que precisava trocar a prótese e que existia uma prótese maior ou menor ou mais avançada, né, com uma tecnologia mais avançada, com uma pilha mais resistente, enfim. Então, foi o auge, assim, digamos, da venda dos aparelhos. E também os consultórios dos profissionais fonodiólogos, eles eram super lotados, porque trabalhava-se com o objetivo de oralizar o surdo, né? E quando a gente trabalha com a língua de sinais, quando se tem a língua de sinais, não precisa da oralidade. Então, como o objetivo era desenvolver a oralização do surdo, precisava das terapias de fala, então, com esses profissionais, certo? O que que acontece nas escolas, a partir dessa metodologia que foi eleita no Congresso? Nós tínhamos nas escolas professores surdos, né, que a gente traz lá desde a Idade Média, que os surdos eram educados por surdos, mas o que que acontece agora que tem que se trabalhar a oralidade do surdo? Esses professores surdos, eles são exonerados, né? Eles são demitidos das instituições de ensino de surdos, porque quem sabe ensinar o surdo a falar tem que ser também uma pessoa falante. Então, tem que ser a pessoa, o professor ouvinte, né? Então, os professores surdos, eles são dispensados das suas atividades. Vou ler só um excerto aqui que tem, que faz parte do e-book de vocês. O uso da língua de sinais foi proibido nas escolas, dando início, assim, a uma longa e sofrida batalha do povo surdo para defender o direito linguístico por meio da sua língua natural, a língua de sinais. Os surdos, hoje, eles costumam comparar esse evento, né, do Congresso de Milão, com a derrubada das Torres Gêmeas, né, que aconteceu em 2001, em setembro também, né? O evento do Congresso de Milão aconteceu em setembro e a derrubada das Torres Gêmeas também foi em setembro. Professora, por que essa comparação? Os surdos dizem o seguinte, pode-se passar, quantas gerações forem, os americanos vão sentir e vão se lembrar da dor que aquela derrubada, né, que a queda das Torres Gêmeas causou para todos os Estados Unidos, né? A dor, né, da perda de várias pessoas, de filhos, enfim, eles vão se lembrar dessa história para sempre, né, uma dor que nunca vai ser apagada, digamos assim. Mas, professor, os surdos não foram mortos. Por que essa comparação? Eles dizem que é uma comparação porque, assim, a língua de sinais, né, estava sendo usada pelos surdos como meio de comunicação, e aí vem o evento de Milão e extingue, né, esse principal meio de comunicação que é a língua de sinais. A maior dor, digamos assim, da comunidade surda é a paralisação que teve na educação de surdos, porque a partir dali, a gente pode dizer que se passou um século inteiro que se perdeu, né, porque foram, tentou-se várias metodologias que não deram certo e a gente acabou voltando para a língua de sinais. Então, vejo que se não tivesse essa parada, né, essa pausa de um século inteiro, como seria hoje? A gente tem que pensar como seria a nossa sociedade hoje? Provavelmente, você entraria numa farmácia, o farmacêutico saberia a língua de sinais, o médico saberia a língua de sinais, o padeiro, o açougueiro, os donos do supermercado, as pessoas que trabalham no banco, todos saberiam a língua de sinais. Nós teríamos uma sociedade, né, se comunicando por meio da língua de sinais. Então, isso teve um atraso, né, vejam que a gente está começando agora a passos muito lentos, assim, para chegar a um ideal, né, que é a alfabetização do surdo, a aquisição da linguagem, a efetivação mesmo da língua de sinais em todos os espaços, porque a língua de sinais tem sido pensada só na escola, como se os surdos estivessem apenas nesse ambiente e como se ele não circulasse em todos os outros meios sociais. Então, é nesse sentido, mais ou menos, essa comparação. Então, podem se passar quantas gerações forem, os surdos vão carregar essa dor, né, essa frustração por esse evento que ocorreu, porque uma minoria, né, deu vintas, decidiu por isso, sem perguntar aos surdos o que seria melhor para eles, né. Então, assim, o que a gente tem que ir construindo na nossa mente, os conhecimentos que nós precisamos ir assimilando, é exatamente nesse sentido, né, nós tínhamos a língua de sinais, né, que era utilizada por professores surdos, que ensinavam os outros surdos, e aí nós tivemos uma pausa por causa do Congresso de Milão e vem, então, o oralismo, a metodologia oralista, né, a metodologia oralista que se baseava em técnicas para desenvolver a oralidade, certo? Por meio de muitos aparelhos, né, por meio de muitos barulhos, enfim, acreditava-se que o surdo tinha um resíduo auditivo que precisava ser desenvolvido para ele poder emitir fonemas e depois palavras e depois frases. Isso não aconteceu, né, os surdos não conseguiram, a gente não pode generalizar, alguns surdos, dependendo da perda auditiva, conseguiram desenvolver a oralidade, mas a maioria não. Então, foi uma frustração, né, que apesar de todo o trabalho dispensado aos surdos, eles não se desenvolveram e aí passou-se muito tempo para eles decidirem mudar a metodologia, né, para eles chegarem a uma conclusão ou não, essa metodologia não dá certo. O que que a gente precisa pensar? Por que que teve, né, essa mudança, então, do oralismo para uma outra metodologia, uma outra filosofia que a gente chama de comunicação total, né? Dois fatores ocasionaram essa alteração, né, essa mudança do oralismo para a comunicação total, que foi o atraso, o desenvolvimento escolar dos alunos, né, e a defasagem. Então, os alunos concluíam o ensino fundamental sem aprender a escrever, sem aprender a ler, e aí, naquela época, não tinha conselho tutelar, então, eles evadiam mesmo, eles desistiam, porque eles repetiam muitos anos e ficavam sempre ali, naquele ambiente que se falava, falava, mas eles não ouviam, não tinha uma língua para eles se comunicar, eles acabavam desistindo da escola. Foi aí que os pensadores, os educadores, começaram a rever, né, pensaram assim, opa, isso não está dando certo, desenvolver a fala do surdo não está de acordo. Então, eles liberam, né, a comunicação, digamos assim, a língua de sinais era proibida, então, agora, ela passa a ser liberada para os surdos se comunicarem. Então, a gente chama isso de comunicação total, porque o surdo, além da língua de sinais, ele poderia usar gestos, mímicas, pantomima, a própria oralidade, todos os recursos que gerassem uma comunicação, certo? O que que acontece com essa comunicação total? Eu vou ler um excerto aqui que é de Moura. Inicialmente, essa filosofia considerava dar o surdo todas e quaisquer possibilidades de comunicação, ou seja, o surdo pode utilizar-se da leitura orofacial, da fala, dos gestos, dos sinais, a leitura e a escrita e amplificação sonora adequada, certo? Então, isso é o que respaldava essa metodologia, essa filosofia de comunicação total. Mas, professora, não é uma coisa boa, né? O surdo poder se comunicar da forma que ele quisesse? Olha, a comunicação total acabou resultando do que a gente chama de bimodalismo. O que que é bimodalismo? É você utilizar-se duas línguas ao mesmo tempo. Vamos pensar assim, os surdos estavam acostumados a receber um professor, e receber a orientação desse professor para olhar sempre na boca enquanto ele falava para desenvolver a oralidade. Logo, esse professor chega e sinaliza e fala ao mesmo tempo, né? Bimodalismo, sinalização em língua de sinais e mais a oralidade. Isso gera um bimodalismo, o surdo não sabe se agora tem que olhar na boca do professor falando, você tem que olhar nas mãos. E aí tem mais um fator que compromete essa comunicação, que é assim, quando você está falando, você segue uma estrutura, uma ordem sintática diferente de quando você sinaliza, certo? Então, se você está falando e vai sinalizar, é muito provável que saia um português sinalizado e não propriamente a língua de sinais. Então, isso também, então, essa comunicação total não deu certo, porque usar duas línguas ao mesmo tempo fazia uma confusão na compreensão do surdo. A comunicação total não dando certo, né? Eles partem para o bilinguismo. O que é o bilinguismo? A metodologia bilingue consiste em trabalhar com duas línguas, né? E é essa metodologia que agora é utilizada nas escolas, nas instituições que educam surdos, né? Que trabalham com surdos. É a metodologia bilingue. Então, é a língua de sinais e mais a língua do país, a língua falada do país, né? No caso do Brasil, é a língua brasileira de sinais, a Libras, ou língua de sinais brasileira, mais a escrita em língua portuguesa, deixando a oralidade de lado, certo? Então, quando vai se trabalhar com surdo, a escrita e por meio da língua de sinais você está trabalhando com a metodologia bilingue. Essa metodologia bilingue a gente vai ver de forma bem aprofundada, com mais detalhes, quando a gente for estudar as escolas, né? As diferenças de escolas inclusivas, escola especial e escola bilingue. Tá certo? Então, o que precisa ficar claro que bilinguismo são duas línguas, né? A língua de sinais e mais a língua do país escrita e não falada. Na sequência, ou junto aí com essa metodologia bilingue, surge a pedagogia surda. Também é uma metodologia que requer a presença do professor surdo em sala de aula, certo? Pedagogia surda significa o professor surdo ensinando os surdos. Os surdos, eles defendem bastante essa metodologia porque ela é muito importante, porque assim, o surdo, quando ele vai ensinar o surdo, ele passa também a sua cultura, né? O surdo está aprendendo com o seu par, né? Com o seu par mais experiente, digamos assim, Vigotes que fala isso, né? Aprender com o par mais experiente. E ele não está tentando seguir o modelo ouvinte, né? Ele vai se espelhar no surdo, porque o surdo, ele desenvolve naturalmente a cultura surda. Nós, ouvintes, por mais que a gente saiba a língua de sinais e ensine a língua de sinais, a gente não consegue viver essa cultura, né? E desenvolver algumas sensações em relação à língua que o surdo desenvolve, porque nós somos ouvintes. E a gente está sempre nos apoiando na nossa primeira língua, que no caso é a língua portuguesa. O surdo não tem a língua portuguesa, então a língua 1 dele é a língua de sinais e quando ele ensina, ele ensina transmitindo também essa cultura. Com isso, quem está aprendendo desenvolve também a identidade surda, certo? A identidade surda, ela só vai se desenvolver no encontro entre os pares, o surdo com o surdo e não o surdo com o ouvinte. Porque se o surdo tenta se espelhar no ouvinte, ele vai desenvolver uma identidade complicada, uma identidade frustrada, digamos assim, porque ele não vai conseguir ser como o ouvinte. Então, mas ele precisa ter o contato com o surdo para ele se espelhar no professor surdo. Nesse contexto de inclusão que nós vivemos hoje, é bem difícil a pedagogia surda ser implantada, porque assim, como que o sistema pensa? Se o sistema contrata um professor ouvinte, o professor sabe sinalizar e ele vai trabalhar tanto com o surdo quanto com os ouvintes, com os alunos ouvintes. Se você contrata o professor surdo, ele vai trabalhar somente com os surdos, certo? Ele vai ter dificuldades para trabalhar com os alunos ouvintes. Nesse sentido, precisava a dupla, precisava do professor ouvinte e do professor surdo. Então, com isso, o que acontece? Não que a gente seja a favor disso. O sistema tira o surdo do lado e contrata um professor ouvinte. Mas o ideal seria que o professor surdo ensinasse os surdos. Isso é a metodologia bilingue, de fato, né? E com a valorização da cultura surda. Então, eu acho que é isso, né? O que vocês precisam entender é que nós trabalhamos hoje a metodologia oralista, que era o desenvolvimento da fala do surdo, que não deu certo. Na sequência, vem a comunicação total, depois o bilinguismo e junto a pedagogia surda. Lembrando que a língua de sinais é a que vem anterior, né? Que vem antes de tudo isso, mas que ela é banida no decorrer do tempo, né? Nesse Congresso de Milão. Então, espero que tenha ficado claro e a nossa disciplina, ela vai debater muito, né? Sobre essas metodologias. Espero que, além da aula, vocês leiam o e-book, que lá está muito mais detalhado o conceito de cada metodologia. Tá certo? Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho